Enfrentarei todo o mal só pra ti ver Junto da boca do mar quero viver A luz do meu astral mentalize Para a calma geral verbalize Todas as luzes, todos os sons E nem a claridade de um sonho bom Vai abrir os meus olhos pra minha cabeça Que se pra todo pé eu tiver uma barreira Faço o que faço, sou o que sou E de nada importa o que se falou Todos versos do povo, dessa tradição Eu quero é cantar pro resto dessa vida Enfrentarei todo o mal só pra ti ver Junto da boca do mar quero viver A luz do meu astral mentalize Para a calma geral Mecanize 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 Se pra todo pé eu tiver uma barreira Faço o que faço, sou o que sou E de nada importa o que se falou Todos versos do povo, dessa tradição Quero é cantar pro resto dessa vida Enfrentarei todo o mal só pra ti ver Junto da boca do mar Junto da boca do mar quero viver A luz do meu astral mentalize Para a calma geral mentalize Eu tenho uma dose Tem uma dose Tem uma dose Te dancer Uma dose Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.